No Rio Grande do Norte entram hoje no 14º dia as buscas pelos fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Ontem a Polícia Federal prendeu o dono daquela propriedade rural onde o Davidson Cabral Nascimento e o Rogério da Silva Mendonça se esconderam por 7 dias. Segundo a polícia, o homem teria recebido 5 mil reais para fornecer abrigo, alimentos e outros itens a esses fugitivos ligados ao Comando Vermelho. Ronildo da Silva Fernandes é mecânico e o quinto detido por apoiar a fuga dos criminosos. A gente tem mais informações agora com o Cacá Barbosa. A polícia prende o dono da casa onde os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró no Rio Grande do Norte teriam se escondido. Ronildo da Silva Fernandes é suspeito de ter colaborado com os criminosos do Comando Vermelho que estão foragidos há quase duas semanas. Em depoimento, o proprietário disse que foi ameaçado e obrigado a ajudar os fugitivos. Mas os investigadores descobriram que ele recebeu 5 mil reais dos criminosos, além de ter fornecido abrigo e comida. De acordo com a polícia, Rogério Mendonça e Davidson Nascimento ficaram sete dias na residência da zona rural de Baraúna, na divisa com o Ceará. No local foram encontrados um facão, uma lona e embalagens de alimentos. Ontem, a Força-Tarefa passou o dia numa comunidade vizinha onde os criminosos foram vistos de madrugada. Em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Levandóvis, que atualizou a situação das buscas. As informações que nós temos é que esses dois fugitivos ainda estão na região. Já tivemos quatro prisões. Tivemos uma outra prisão mediante um mandado judicial de um colaborador com esses fugitivos. Imaginamos que eles ainda estejam nas cercanias, estejam nas proximidades. E a captura desses dois fugitivos exige o trabalho constante, duro, das forças de segurança que estão em campo. Ao todo, mais de 600 agentes federais e estaduais atuam na caçada aos fugitivos. Drones, helicópteros e cães farejadores também participam da ação. O raio de buscas se concentra numa área de mata fechada, o que dificulta o trabalho da operação. Estou conversando aqui com a Simone, que é nosso ouvinte de Todos os Dias, e ela questiona Uai, cinco mil reais de onde se eles estavam presos, né? Vamos considerar que eles já têm pelo menos cinco pessoas acusadas de terem ajudado. Tanto que a polícia prendeu essas cinco pessoas acusadas de terem ajudado esses dois bandidos. Inclusive com grana, certamente. Então eles estão recebendo ajuda de gente aqui fora. Pelo menos cinco já presos, mas a polícia investiga outras pessoas também que estão facilitando e ajudando esses caras a conseguirem escapar. Obrigada pela audiência, Simone. Um beijo. O que só reforça a hipótese de que não estamos diante de uma fuga, aspas, acidental, né? Os caras viram lá um alicate, uma obra acontecendo. Opa, vamos aproveitar essa distração dos funcionários para pegar esse alicate aqui e fugir. Não. Foi algo bem planejado, foi algo bem desenhado, foi algo que deve ter contado com a participação de bastante gente. Infelizmente dentro, mas certamente fora do presídio. Não houve esse improviso, essa oportunidade aproveitada por esses caras. Eu vim te perguntando, inclusive, se alguém já foi preso do próprio presídio, vinculado ao presídio. Ainda não, mas a investigação prossegue, né? Para entender se houve conivência também ou ajuda mesmo de algum funcionário.